Você já ouviu falar no Museu do Amanhã? O Museu do Amanhã é um museu super buscado aqui no Rio de Janeiro e super próximo ao nosso hostel. As terça-feiras são gratuitas ou você pode comprar seu ingresso por 20 reais. O Museu do Amanhã nos convida a nos perguntar de onde a gente veio, de onde viemos, onde a gente está, pra onde a gente vai e como a gente quer chegar lá. O Museu do Amanhã é um museu de ciências e traz uma proposta diferente. É um ambiente cheio de ideias, explorações e perguntas sobre, realmente, quais são as mudanças que vão chegar daqui pra frente. Quais são os diferentes caminhos e oportunidades que se abrem pro futuro. O museu convida a gente a entender que o amanhã não é uma data no calendário. Não é um lugar pra onde a gente vai chegar. E sim, uma construção da qual participamos todos. Como pessoas, cidadãos e membros da espécie humana. E a grande questão que a gente quer chegar aqui é que nós habitamos num planeta que vem sendo profundamente modificado por nossas ações. Nós influenciamos a atmosfera, alteramos florestas, desviamos o curso de grandes rios e... Qual é o amanhã que será girado a partir das nossas próprias decisões? Eu consegui até assistir o pôr do sol de dentro do museu e foi lindíssimo. E aí, você ficou curioso? Vem pra Misty Hostel e viva essa experiência incrível.